Ora viva bom dia então você está tudo bem nós por cá vamos bem ó eu vim mais cá para fora da porta aqui do Kidale para mostrar a vocês onde vocês costumiam ouvir os galhos cantar é ali ó como está aquelas aves ali é que tem galinhas à surta e goles ó isso aqui há uns anos atrás para quem se lembra eram umas estufas duas estufas que tinha aqui de ananás mas depois foi importante a pessoa que ficou esmorçante e acabei por ficar sem ó empaste agora lá de vez em quando costuma até vaquinhas ali e as galinhas estão ali para baixo ali para baixo é São Vicente mais para lá é as finais da luz e ali é os poços ali em baixo está aquele pique ali para cima vai-se para a ponta delgada isto aqui é a zona do muito sossegada foi de onde eu me criei de onde eu nasci não é foi aqui nesta casa aqui embaixo que isso é da minha mãe enfim a vida é assim mesmo a gente vão passando os anos e lembrando para trás que misto era aqui os romeiros quando era tempo da páscoa da quaresma os romeiros de rabo de peixe ainda me lembra vinha as pessoas de rabo de peixe não estava isso aqui no muro e vinham esperar para eles depois iam a pé atrás deles até rabo de peixe agora não passem mais aqui os romeiros os romeiros agora passem por uma canada que estão aqui para baixo eles atravessam ali de onde estão aquelas casas amarelas e dali vão para a igreja de São Vicente mas o trajeto antigo era aqui eles passavam aqui e iam para a igreja por aqui é muito mais perto mas pronto as pessoas assim querem e elas é que sabem não é porque elas é que fazem esse trajeto a pé enfim hoje o dia está bem ventoso já chovesse a madrugada ou me podem ver o chão está apoiado tem dias que o sol está oh não podem ver não sei se vocês vão reparar ali ao fim tem uns 3 buraquês que o sol está em quente sair mas as neves não sei se vão deixar a ver mas a natureza é espetacular aqui nos assustos fazem as quatro estações no mesmo dia é impressionante mas como vejo ó eu vou mostrar vocês as galinhas ó eu vou mostrar vocês as galinhas ó eu vou dar aqui um zoom então não sei se vocês virem elas hoje não estão cantando porque o tempo também está assim mas é capaz daqui a bocadinho delas começarem a cantar e eu vou puxar para trás ó vocês estão vindo elas basta dizer que elas não vão cantar e elas cantem ó lá está um canzinho atrás das galinhas é o que faz viver no campo uma pessoa consola-se a ver essas coisas eu também numa antiga casa que eu estive a morar eu tinha porcos galinhas as galinhas punham ovos galinhas de engorda sabe mas pronto aqui não dá para ter nada porque isto é tem aqui a casa ou a minha já é aqui e não tem quintal aqui de inverno é nunca estando roupa porque a não ser que faça bastante sol e os dias não fica com muito vento porque senão enrola tudo aqui ó fica tudo enrolado enfim é o que temos temos que agradecer isto tudo porque isto faz parte da vida isto assim agora hoje é domingo vamos tomar o nosso café e hoje não vai ter receitinha só vai ter uma sobremesa aqui no canal porque teve uma pessoa aqui amiga que me chamou para ir à casa dela para dar os bons anos e os reis que sabem que amanhã é dia de reis e então eu vou lá vou levar uma sobremesa e é isso que eu vou filmar vai ser um pedem que eu vou fazer e vou filmar para vocês verem como é que eu faço há muita maneira de fazer mas como eu faço vídeos e gosto de dar sempre não é gosto de dar é gosto de mostrar a maneira que eu faço porque há muita maneira não é de fazer então eu vou virar a câmera para mim e vamos então tomar o nosso café à nossa saúde à saúde de todos cá do canal de todas as pessoas em geral então aqui está visitam-se convidadas muito bom vou tomar agora com o resto de receitinha ao fazer a receita vou tomar o café para quem quiser ficar a ver a receita então até já aqui tem os ingredientes que eu vou usar para fazer o nosso pudim vai ser um pudim de leite condensado um pudim muito simples que acho que toda a gente sabe fazer e eu vou misturar a maneira que eu faço então eu tenho aqui três latas de leite condensado tenho aqui baunilha que é para quem gostar para dar assim um gostinho bom tenho aqui oito ovos inteiros um litro de leite tenho aqui a pano forma como queriam chamar com caramelo aqui e como isto é bastante a quantidade no meu liquidificador não vai dar quem tiver assim uma varinha mágica ou um mixer como queiram chamar eu vou utilizar esse congelante plástico porque isto é bem grande e eu vou fazer tudo aqui dentro tem que ser muito bem batido para ficar bom ok vou meter aqui a câmera no tripé e vamos já de seguida fazer a receita vamos então colocar aqui os oito ovos inteiros o litro de leite estou usando o leite meio gordo e vamos colocar e adicionar não queiram dizer as três latas de leite condensado fica um pudim que dá para uma festa fica um pudim bem grande vai também depender da vossa forma a minha eu estou utilizando uma forma de quilo podem utilizar uma forma de buraco ao meio qualquer tipo de forma que vocês querem e vamos também colocar aqui uma colherinha de café ou mais ou menos como vocês gostarem de aroma de baunilha e agora vamos misturar bem misturado para os ovos ficarem mesmo bem envolvidos e aí e aí e aí ou com fio ou sem fio vou dar uma dica a vocês eu ponho um copo aqui assim ao meio assim pego num coador sabem que nós quando batemos os pudim fica essa espuma aqui por cima e são bolhas de ar o que é que a gente faz? a gente pega aqui no coador e vamos pôr aqui devagarinho e faz com que a espuma ao passar aqui pelo coador se desfaça essas bolhas de ar que é o que faz não deixar o pudim ficar com fiorens mas talvez se ficar há pessoas que se incomodem e para mim não me importa e agora vamos cozer em banho-maria o forno convém estar acesse nos 180 graus em uma hora uma hora cinquenta minutos vou tapar a forma com um papel de alumínio e agora eu retire e fica assim não esqueçam que quem tiver uma forma para por isto a cozer em banho-maria uma forma de alumínio para não ficar com preta convém colocar umas gotas de vinagre na forma com água lembrando que a parte brilhosa do papel de alumínio tem que ficar para baixo eu estou a dizer isto porque tive uma pessoa que é pastelheiro que me deu esta informação não é da minha cabeça que eu diga as coisas tem coisas que eu digo e faço porque também já aprendi e já vi como é que se faziam agora vamos pôr aqui a água eu digo se tiverem assim um tabuleiro este é bem antigo mas se tiverem assim onde vem e não querem que ele fique preto coloquem a água e umas gotinhas de vinagre não fica preto agora vou colocar aqui assim e vai cozer em banho-maria é mais ou menos uns cinquenta minutos é uma hora vai depender porque ele é grande e vai depender do forno de vocês quando ficar pronto é mostro assim ficou o nosso pudim já o desenformei olha saí bem não tive dificuldade agora vou partir aqui um pedacinho e vocês vão ver como ficou por dentro ok vamos ver agora como ficou vamos ver vamos ver é os firens que eu estava a falar a vocês porque a mãe não me incomoda ficar com firens há pessoas que não gostem mas é por mim e não me importa vou retirar isto daqui e já volto agora vamos provar vou provar lá estão a ver hum fica espetacular hum muito bom eu espero que vocês tenham gostado de mais esta receita sobremesa que eu vos trecho aqui para o canal um bom domingo para todos muitos beijinhos e até outro vídeo tchau tchau